A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se vida afungosa para te simandir, te simandir Rachei que desi, mande milho de Katova Karate Se kini é kwa non yanko tafandi Se vida afungosa para te simandir, te simandir Ravada zambo mamara, confetima tu calo nombo mangara Radjikiti ma ngovara, vati norongia hazaya la ngapfara Radjifama de mafbi, e taramala kano mi tira kem E faci spray parti, kacananu desu lifa no mi alake Se ti jinja kama karate, fa reka noti e rak karate Mirate na mina no kofa pare, radjikiti nsi faci dekale Radjikiti nsi, mande mirate katova karate Se kini é kwa non yanko tafandi Se vida afungosa para te simandir, te simandir Radjikiti nsi, mande mirate katova karate Se kini é kwa non yanko tafandi Radjikiti nsi, radjikiti nsi, radjikiti nsi